Eu estou aqui. Estão vendo a minha localização? Você está bem? Não precisa se alongar ou algo assim? Não, não, não. Estou bem. Vamos levar o otimizador com o Tachyon para um test drive. É. Eu sinto isso. Isso é o aparelho de Tachyon carregando a força da velocidade das suas células. Como se sente? Diferente. Vamos ver quanto tempo leva para chegar aqui. Na minha contagem? Três, dois, um. Vai. Nossa, isso fez ele voar. A que velocidade ele costuma ir? Não tão rápido. Nem passa perto. Os sinais vitais estão bons? É, estão perfeitos. Legal. É tipo ter um pit stop preso ao peito. Gente, eu posso mais rápido. Vai. Caramba, você está pegando fogo. Você não está parecendo muito incomodada por estar pegando fogo. Você não precisava me salvar. Você acabou de cair de um prédio. Então, se eu não estivesse lá, você já tinha virado asfalto. Eu tenho que voltar para a cidade. Tá bom. O que é isso? Como assim? Eu achei que eu era impossível. Como é que você fez isso? Eu sou a Supergirl. Você é quem? Desculpa, eu estou meio desorientada por causa do grito. Como é que você me salvou? Tá, eu... Você caiu de uma janela. Eu te peguei e corri até aqui. O que eu não pretendia fazer. Mas eu tenho treinado a minha velocidade. E eu acho que eu sou mais rápido do que eu pensava. É assim, mas é... Quem é você? Eu sou o Flash. Você é o quem? O Flash. Peraí, você não sabe quem eu sou? Eu deveria. E o Arqueiro Verde? Canário Negro? Conhece o Nuclear? Átomo? Zoom? Desculpa. Caramba. Isso é muito esquisito. Oi. Eu... Eu sou o Barry Allen, o homem mais rápido do mundo. E eu acho que eu estou na Terra errada e talvez... Eu preciso da sua ajuda. Eu sou o Barry Allen. Eu, eu sou o Happy Allen. Ah, eu sou o Barry Allen. Tchau.